Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês se tiver um ventinho aí mano de fundo é porque tá calor então seguinte mano agora não vai deixar que vai ficar noite não 4 e 18 da manhã já vai ficar dia já é o seguinte eu terminei de vender tudo aqui tá ligado vendendo vim de tudo do 25 mil cara do 25 mil ele tá trazendo dinheiro aí mano minha pistolinha agora sim por calma aí calma é que eu vou tá fazendo aqui mas que o meu celular tá lendo você clica nele meia hora depois vai mano calma aí eu tô usando um iphone o meu deve ser xing ling aí que demorou a bermuda lá na black side comprei vai tá promoção eu também só que eu não tinha dinheiro para blusa e ficou sem camisa cara que beleza mano eu tenho nada filho tem porra nenhuma não e o dinheiro pegou não caralho e você tem problema como é que é eu falei que a gente tem que ir lá no banco ah tá eu não vi não mesmo esse carro aí gostou mano você tem um desse não quem deram nesse nível aqui tem um golzinho lá caí nos pedaços pode crede que você tá pensando em fazer aí mano tem uns cara aí que eu fui sabendo da favela do lado ali que tá descendo aqui às vezes aí para pegar nossos aviãozinho tá querendo lá dar um lado aqui para os Estados Unidos agora lá porra mas aí tem que ter um armamento tem que ter um armamento mais pesado eu tenho quando eu tomei o mandato escondi minhas armas tudo lá no lugar assim secretinha na minha casa que nem viu tá ligado atrás da minha televisão tem mó buraco pode crer ver que tá tudo machado na cara é burro né fazer o que é o nada eu quis esconder isso eu não fala não você é que eles não procuraram direito porra então eles são burros claro que não se tu é polícia tu entra na casa de um bandido que mora em favela e tudo tu vai pensar que ele tem um tem um fundo secreto lá da televisão claro que não cara já vou desconfiar que ele tem televisão mano aí tem que olhar a TV já feio ainda mais uma televisão de 52 polegadas aí você é doido esse tempo aí que eu não tava aqui na cidade tu fez aí na cidade aí de bom cara eu tentei ganhar uma grana tá ligado aí desde aquele dia lá que somando tudo eu tô com zero reais caraca já meteram uma porrada atrás do meu carro aqui que que porra é essa vou te emprestar um dinheiro tá certo não vou ver vamos ver acho que acho que esse dinheiro aí que você vai lavar os 25 mil já já adianta mano calma que meu celular tá tocando meu celular tá tocando aqui deixa eu ver quem tá ligando chique fica esperto aí atendi o celular aqui bora e quem que é o pai de santa aí mano falando aqui tá que eu tô devendo dinheiro para porra nenhuma todo mundo todo mundo me liga e fala que eu tô devendo dinheiro mano tem nem dinheiro nessa porra e sabe que tá compensando jogar na loteria né tá tá porra nenhuma já gastei dinheiro para caralho nisso aí mano lá vai embora vai embora não é fio cala a boca mano fala baixo vai embora olha as ideias tá falando você que deu gritão mano é que eu fiquei com medo foi mal para aí no banco aí tá doido só tem esse banco aí só tem esse banco não vai na lojinha ali na frente tem como é um pronto porra não quero ser preso de novo não porra não foi você que conheceu o paulão lá dentro não caralho aí é problema seu tio é só você fazer as coisas certas bora não acerta nada eu vou entrar com a arma na mão não guarda essa porra aí antes que os caras chamam a nós que se com o mango aí é meu tá ligado e os 25 mil certo boa boa 25 320 caras e até rendeu vai 320 demorou deixa eu guardar aqui ó tem nove eu tenho 900 no banco vai caralho eu tô tentando nunca aceitar meu dinheiro esse banco de gramado vai que porra é essa não consigo depositar meu dinheiro no celular é como é que eu vou te falar tem tipo uma te a essa teclinha aqui ó olha aqui a letra é aqui ó aperta a letra é é mano tô ligado mas não consigo depositar mano ele não quer aceitar o cartão lá no não dá praça da planha falsa esse aqui eu vou te emprestar olá vamos lá vamos comprar comida aqui que eu tô com fome da porra dinheiro aqui acaba aí mano tô com o dinheiro em bom que já fim tá que pariu velho 200 mil tem como tu resolver suas dívidas aí pagar seus pai de santo caralho 200 mil mas tá cagando dinheiro aí é não é herança do meu pai mano e o tráfico né tá aqui pariu mano bora lá bora lá que eu tenho que guardar o dinheiro dinheiro pô nossa servidão tá pouquinho agado mano mas nem pouco não lá no banco da praça mano não fica esperto aí já saiu por aqui ó por aqui é o melhor esconderijo que tem mano ó já sai direto ó viu caramba a polícia nem vê tem como ver rapaz polícia pra que que é polícia não dá praça tá tranquilo irmão aqui ó só entrar aqui acabou ó deixa o carro aí tá limpo o carrinho tá limpo tem nada mano caralho velho 238 mil filha da puta impressão tem dinheiro dinheiro para caralho mano depois tá aqui 238 mil demorou agora tem a gente tem dinheiro mano agora tem dinheiro cara emprestou demorou cadê vamo bora vamo bora lá bora fitar aquele negócio tá querendo lá dos caras vamos lá tem que reconhecer o terreno vai descer na boca dos outros rapaz cara a gente vai lá na favela dos caras velho só que primeiro a gente tem que fitar como é que é a favela eu nunca fui lá esse carro aqui foi quanto paguei 98 mil na loja voltar lá pra favela sim vamo lá tem que buscar meu fuzil lá em casa o seu não tem nenhum fuzil não tem prejuízo tem nem casa porra como que eu vou ter caralho que que tu fez com a sua casa mano eu vendi a casa comprar esse carro porra entendi nada sagado que que falou nossa ele caiu vai NPC vai embora vai ele caiu do servidor vai meu deus do céu velho eu não vou ficar aqui não quando ele voltar eu venho aqui velho deixa eu passar para o ver se eu sou desse bicho aqui isso aí já não tem vida tá ligado lá sumiu velho eu vou passar até aqui que eu tô com uma pistola deixa eu ficar lá na boca da favela quando ele me der um toque pega aqui eu pego e desço de novo por falta que agora tá sujo de sangue velho e a polícia tava pertinho aqui tava no hospital aquela hora então eu vou ficar ali na entrada da favela só esperando ele dar um toque assim que ele voltar a gente volta e aquele cavalinho de pau passa maroto agora vou esperar ele vambora vambora que agora a gente tem que ir lá ver essa parada tio agora tá chovendo papal pra porra aqui pra mim mano você tá na Disney mano você fumou o que cara tá chovendo pra caralho você é doida que isso olha o sol que tá rachando você tá ficando é doido mano tá uma chuva aqui ou a minha droga ou a sua era estragada você tá indo aonde? ué indo pra favela porra ué maroto esse caminho tem que fazer o caminho que ninguém faz porra você tá fazendo caminho de polícia porra senão a polícia vai pegar nós lá qualquer coisa ele tá me sequestrando ah olha só mano deixa eu ver só porque eu comecei a gravar ficou tudo lerdo pra mim ali os menu velho tem que ver isso depois que que é velho mas quem é que vai lá eu você mais quem? meu braço direito lá o Lil e tem um moleque aí e ele pediu pra entrar no crime hoje aí comigo falei o seguinte te colocar aí de recrutinha vou te testar vou ver se acha que é bom levar ele? sei não e testar logo pra hoje só pra entrar logo no local é difícil hein você que sabe velho se o moleque morre se ele morrer responsabilidade é minha é então é pra você ué se o pessoal quiser entrar no canal do Anzine aí vai tá na descrição ué só olhar no comentário fixo é velho é foda essa chuva tá aqui quebrando só ver o comentário fixo aí embaixo olha o comentário fixo aí e entra lá no canal dele se vocês gostaram e se inscreve lá tá lembrou os moleque tão lá na frente lá no mesmo lugar não sei não né então aí já falei no radinho bora lá bora lá entrar pra não pegar ficar gripado né tio coloca seu CPF, seu RG vou botar um parado na sua boca que cê vai ver ah cara deixa eu mostrar pra vocês um celular novo aqui é o seguinte quantas munições tem acho que depende acho que tem quantas pessoas lá não sei cara olha só não vou te dar outro porque eu tenho um fuzil aqui que eu não uso mas ele só tem 51 munição é que tiver cinco pessoas me dá seis bala aqui uma para o que eu posso errar tá legal cê tem certeza se que eu acho assim não 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 melhor não melhor não velho eu não sei como eu nunca invadi aquela mavela ali mano vai ser minha primeira vez também velho a gente vai ter que ir é lá pela BR que a gente vai subir na costinha sim se quiser se sabe nadar sem nadar lógico sem nadar mas pode ir nadando ali sai lá nas costas dele já tá legal ah então demorou velho a gente vai nadando mesmo não dá nada não o que é parafalo eu sou mais parafalo a gente o parafalo é melhor mas ó gás vou mostrar pra vocês aqui um celular novo ó olha o tamanhozão do celular tio ó aqui é a farinha dele pá a gente vem ajuste aí dá para mudar o modelo ó tem o iphone x aí fica igual um iphone ó aí tá passando a arma ali demorou tio vou equipar a criança aqui ó iphone x agora vou mudar não animal era aqui ó agora vou mudar ele para um tijolão mano você liga o tijolão cliquei no tijolão meu deus com um quadradão mesmo velho aqui chega aí calma aí calma aí que eu tô dando uma olhada no meu celular novo aqui chovei aqui vai caralho deixa eu botar para o s8 mesmo androidão deixa ele aqui tio tira foto aí logo não vai então vira para a tira foto vou postar lá no Instagram já tirei rapaz porra que lerdo mano bora vambora vambora calma aí deixa eu pegar aqui e aquele coletão não vai rolar não a gente você acha que a gente consegue pegar os caras sem colete eu vou dar uma fita ali ver se eu acho alguém ver os moleque aí ó aqui a gente já já convencei você quer ir lá quer ir lá ver com os caras lá da na motoclub que a gente pegou os coletivo agora não vamos dar um pulo ali no última vez que eu fui naquele motoclub lá deu ruim mano melhor a gente ir logo naquela parada velho que aconteceu lá uma vez que foi a última vez que eu fui eu deu deu o bop lá e ferrou tudo tio vixi então a gente toma uma condição lá coloquei de teste não vou levar ele não moleque não tem nada para isso se ele morrer ia culpa é minha beleza beleza aí se a gente quiser lá vamos todo mundo pela água ou vai todo mundo por trás mesmo acho que é melhor pela montanha pela água vamos nadando ah mas aí se ele ver a gente eles pegam o três muito fácil você sabe né se eles conseguirem ver a gente na água lá eles vão pegar muito fácil a gente vai ter nem reação eu sei nadar tu sabe nadar eu sei nadar pô então dá tranquilo porra cara aí vai colocar essa camisinha aí mesmo na sua cabeça porra a camisinha aqui é foda tio que ela serve também para proteger o cabelo né é entendi então o que a gente vai pela por onde pela montanha sei lá vamos lá então vamos lá por trás mesmo vai ser dois pela água então eu tento pela montanha pode ser não sei não melhor junto mas vamos junto vamos junto é que entra aí mano senta-se no meu carro assim você tá ficando doido ué não pode dirigir mais não cuidado aí se arrancar a porta aí porra arranca a porra ó ele não é bom motorista não hein tô ligado tô avisando não tem respeito então vai querer pela água não né não é melhor não melhor não tô sem a touca aqui não vamos não é bom em um pela água certeza é um é bom mas se eles vê aí fodeu não tem nem chance aí que é foda a gente pode subir essa montanha aqui ó a gente pode subir essa montanha aqui ó ver se tem como subir essa montanha aqui vai lá vai lá acho que dá eu acho que dá para ir lá mas não de carro não é só não o carro tá ali na frente depois carro só não o carro vai ver os carros vão ver deixa o carro aqui mesmo para aí para aí para aí para aí porra meu deus aí tá sacanagem vou ter que lá pera aí já volto tem que lá embaixo pegar de roupa agora que porra é essa mano só porque ele sujou a roupa aí vai trocar a roupa aqui carinha esse que você contrata aí é menininho é menininho puta que pariu hein tem que ver vamos nós dois nessa porra aqui ali ó vamos embora vamos embora ele sabe a gente tá aqui mano vamos embora meu deus vem que isso aqui vai dar muito ruim vai tirar uma da mão que que adianta acho que eu vou conseguir tirar a areia movediça porra será que vai dar para subir aqui velho não tô confiando muito não que dá para subir aqui deixa eu ver se a gente consegue subir aqui será que dá para aí caralho meu deus mano eu não tô conseguindo levantar subir não então meio que eu sujei eu vou ter que trocar quero aqui ó ó menininho também mano porra já voltei me espera aí espera aí tá vai lá trocar roupinha puta que pariu mano cara aqui mano é moda isso agora tem que com roupa limpa para esses lugares lugar mano aqui é chão local mano então já vou ficar lá em cima já visbilhotando com os cara tá eu subi até aqui mas e aí agora como é que eu vou subir para o outro lado se eu cair aqui já era mano não cai não cai não cai não cai não cai não véi ah que raiva não dá para subir aqui não véi é impossível subir esse local velho ah tu não é do crime não né mano ah te fuder porra você acha que eu ficar treinando ficar pulando algum som H um atleta aqui atividade em cuidado aí em porra bota a cara aí não porra dá para ver essas bermudinha de longe pode vir Tamek cagou um carro Tamek isso animal nossa vai lá o bolinha de pingue-pongue do cara nossa puta que pariu né fudendo tomou-lhe um capote bonito velho vamo lá ajudar esse porra aí puta que pariu eu deixava essa porra ele subiu subiu puta que pariu hein tomou um capotão puta que pariu hein você tá quase morrendo agora certeza também com a queda dessa aí deve tá todo ralado já né quebrou umas três umas duas penhadas duas penhadas aí aí só evita falar que estão gritando muito mano demorou 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 ficar quieto era melhor entrar no radinho só que vocês não quer entra no rádio então eu tô vendo uma luz daqui onde que eu tô lá na no lá naquela casinha tá vendo uma luz tô acho que sim acho que tô vendo também então tem uma luz lá ou alguém com flash eu sei lá será que tem alguém ali mano acho que não tem não tem não aí os cara pode subir fica esperto fica esperto agora que tá de noite fica bom para nós para invadir mano e aí quando a gente vai ou por que que eu tô falando no jogo demônio vai falando no jogo tá vai devagarzinho aí cuidado com os carros moradores esse chapéuzinho vermelho seu também tem um carro aqui queimado mano que nem entrar onde é que o que é que ele tá lá dentro já como esse animal foi caralho velho é o zembolt porra fica esperto aí calma ele foi correndo ó tá ouvindo helicóptero tá ouvindo helicóptero tá ouvindo helicóptero é deve ser npc mano é o carro da polícia que explodiu essa porra não é sério eu vi uma explosão eu vi uma explosão mano quando você estava indo eu tinha ouvido fica esperto fica esperto fica esperto entrei na casinha os caras já mataram os caras aqui dentro tá sim sim fica esperto fica esperto é o carro de pn mesmo e era né eu acho que era né a gente tem que subir ali escada não mano mas tem que ficar esperto escadão os caras ficam lá de cima olhando tem que ter outro lugar para a gente entrar velho olha a gente dá um voltão tá ligado dá um voltão por trás tem como não tem tem como subir lá para cima a única coisa é passando pelo escadão não acho que não dá para a gente dar uma volta dá para dar volta nesse carro aí por trás exatamente não ali por trás não sai no escadão não tem uma parede lá mas dá para ver os caras de trás velho e os caras podem provavelmente estar nesses prédios da do canto esquerdo que eles lá consegue ver a gente da cv provavelmente se ele tiver escondido ele está lá para isso a gente por trás na montanha de trás deles aqui ó vocês estão vendo eu passar correndo aqui tô tô então é por aí mesmo por aí vamos por aqui abre o olho abre o olho abre aí que eu vou abrir aqui na conta se alguém quiser escadão eu tô vendo escadão escadão aqui deles vai devagarzinho e foda que se o cara tiver naquela casa gigante lá mano como é que a gente vai pegar ele lá em cima e ficar esperto olha dá para passar mas ele acha que eu não acho que não é um bom lugar não fique esperto abre o olhinho e já aqui já dá para ver os caras se tiver por aqui velho você sabe onde que é o local onde os cara processa a droga deles aqui ouvinte sei lá é aí bem eu subi escadão é aqui né mano é aqui eu acho que dá para a gente passar por aqui ó cheguei sim cheguei acho que dá para passar aqui tá subindo escadão você tá subindo pela escada seu animal você tá sozinho porra porra não dá para subir por aqui cada um taninho sovinho sovinho porra mas agora a gente olha onde a gente já tá mano a gente está aqui atrás aqui eu tô achando que os cara não tá aqui de novo velho vamos lá até lá na frente lá pra mim vamos verificar vamos verificar eu tô indo aqui por trás Tonho se quiser a volta e passar lá por pela eu tô aqui atrás de você vixi aqui começa a fechar hein bora outra a gente vai ter que ter um local pra entrar tio ali em cima sobe ali em cima sobe aqui começa a descer ali em cima sobe ó ó aqui 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 tem coisa aqui 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 dá para entrar aqui dá para entrar ó boa 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 pedreiro burro um buraco aqui não sei como essa casa não cai sei lá tio engenharia nova né esperta essas casinha aí pode ser um um lugar bom para ele só e ficou ele fica mirando aí dá uma conferida de dentro e a gente tiver com alguma coisa vermelha você não atira não tá todo mundo de vermelho aí eu tô com a bermuda vermelha também eu tô com uma calça e o chapéu oi 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 os caras aqui não tem nada aqui a gente mandar ali na nona falar que essa favelinha é de nada eles vão ter que voltar para cá a gente vai dar a posse aí furar ele só perguntar se adata na favela se eles é bem possível que eles olhem ver nem fez ter uma adena o pcp é que eu fiz o ctcp foi mais um cara tipo a gente invadiu não tinha ninguém então tinha alguém na da eles vieram a gente tinha pegado posição matando os caras tem visão nossa toda lá velho mano tcp é a melhor favela que tem mano os caras quase não entram estão entrando agora né e nada 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 tá limpa favela acho que já era mano os caras não tão aqui não velho vocês estão lá perto não de maconha eu tô indo para lá eu tô lá para baixo velho esse carro é ele ouvir carro carro calma 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 pode ser NPCs eles estão por aqui passaram passaram descer por onde eu tô eu não tenho visão ainda calma que eu tô na moral sim mas não era um cara todo de rosa e passou lá para baixo aperta ele porra não calma 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 não tem como ele sair do carro um carro quem que eu tô vendo alguém em cima de alguma coisa que eu descendo escadão você aqui na rua tá espera espera que eu tô no lugar aqui que eu não tenho consegui sair mas ele meteu o pé lá para o paredão sabe vou ter que dar uma volta do cara aí para voltar aí mano tá de fudete não dá para descer aqui não dá para fazer nada aqui é um carinha todo de rosa mano e esse personagem todo bugado de rosa sabe ele desceu lá para baixo tá passando aqui pelo escadão de nu também calma aí que esperto tem que a caveirinha vermelha tranquilo passando caralho é um lugarzinho fechado a porra que não dá para sair mano tô com sede com fome nossa achei um esconderijo de top aqui sem querer mas tá tranquilo só tem que sair daqui agora caralho beleza tá tô aqui no escadão descendo tô aqui nem entrar quase nem entrar atrás desse cara e não tô voltando para a posição que a gente tava aí do início aqui na frente do carro queimado vamos retirar mano a gente não acha ninguém o carro do cara sumiu mano não sei o que e foi lá para o paredão de novo ela dá para voltar nadando de boa né cara a gente já separou como assim velho correndo reto aqui né aí eu vim pela parte de ninguém atravessando igual o michael phelps aqui ainda tá tá lá na favela e onde que ele passou aí foi cedo reto vim desse na favela dele certo ou não foi dessa vez que os caras deram sorte né tipo vai dizer os caras deram sorte não é que deram ruim para eles sorte para nós vou botar uma aqui na bunda aí e nadar então é isso aí pessoal espero que você gostar do vídeo a gente invadiu ali não deu em nada chegamos olhando o local não tinha nada então vamos ver no que que vai até no próximo vídeo então deixa o like zão aí valeu falou e até o próximo vídeo fui E aí 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 E aí